Passamos à análise do mercado, vamos então estabelecer a esta altura o contacto com a sala de mercado do Banco Nacional de Investimentos. Boa noite, Emerson. A última vez que analisamos com alguma acuidade a situação cambial, tínhamos ali o Metical relativamente pressionado face ao dólar. Qual é o comportamento mais recente? Muito bem, o Metical permanece numa tendência depreciativa face ao dólar, contudo a moeda nacional esteve praticamente estática em relação ao dólar, tendo o seu preço reduzido em apenas 0,01%, saindo de 63,82% no fecho da sessão semanal passada para 63,83 Meticals por unidade do dólar no fecho desta sessão semanal. No dia 10 de setembro, o Comitê de Política Monetária, CPOMO, do Banco Central, decidiu reduzir o coeficiente de reservas obrigatórias de passivos em moeda nacional e moeda estrangeira de 11,50% para 10,50% e de 34,50% para 11,50%, respectivamente. Com esta medida, pretende-se libertar mais liquidez na economia moçambicana. Conforme foi visto anteriormente, uma das razões pela qual o Metical depreciava de forma acelerada face ao dólar era pela falta de liquidez que se observava no mercado, pela excessiva demanda pelo dólar que não conseguia ser suprida pela oferta. Portanto, o mercado nacional, neste caso, pode estar a reagir de forma antecipada a este anúncio do Banco Central, reagindo assim o Metical de forma positiva, reduzindo o seu nível de depreciação face ao dólar. Contudo, precisamos tomar em conta a tendência percetiva do petróleo, que é uma das commodities que Moçambique mais importa. A tendência percetiva do petróleo pode condicionar esta tendência positiva do Metical nas semanas vindouras. E relativamente ao RAND, moeda do nosso principal parceiro comercial, qual é a situação da nossa moeda? Relativamente à moeda sul-africana? Na segunda-feira, a gigante empresa imobiliária chinesa Evergrande, encumpriu com o pagamento de juros no valor de 83,5 milhões de dólares. Este encumprimento teve um impacto negativo nos ativos de risco, como ações e de moedas de economias emergentes, como o RAND. Com isto, o RAND desvalorizou-se face ao dólar, que é uma moeda considerada porto seguro, que geralmente aprecia situações de turbulência como esta. Embora haja um período de carência para o pagamento desta dívida, o encumprimento do pagamento para os investidores no estrangeiro, ou seja, fora da China, pode ter consequências devastadoras para os mercados globais e para economias emergentes, como a da África do Sul. Para além disto, a platina, que é uma commodity que a África do Sul exporta em grande escala e por esta visão tem um valor econômico significativo para a África do Sul, tem estado a depreciar. E esta depreciação no valor da platina tem estado a refletir na depreciação do RAND sul-africano face ao dólar. Importa referir que o preço do RAND na nossa economia deriva do cruzamento do dólar RAND e do dólar METICAL. Portanto, é por conta da depreciação do RAND face ao dólar que o RAND depreciou face ao METICAL nesta semana. Portanto, o RAND depreciou em 0,46%, saindo de 4,37% para 4,35% METICAL por uma unidade de RAND. Vamos agora ao mercado monetário interbancário. Sidney, boa noite. O que é que temos relativamente a este setor, particularmente no que diz respeito ao saldo de capital utilizado pelo Estado? Pronto, falando então necessariamente do mercado monetário interbancário, É importante frisar que o valor provisório da base monetária situou-se em cerca de 162 mil milhões de METICALs contra 168 mil milhões de METICALs da semana passada. Estes dados são do dia 22 de setembro contra a semana passada e temos esse pequeno incremento do valor provisório da base monetária. Tendo então em conta as operações entre os bancos comerciais e o público, necessariamente falamos aqui de todas as moedas convertidas em milhões de dólares, é importante frisar que as compras e as vendas das operações entre essas duas vertentes têm registrado ao longo do ano uma variação mista. Mas, para o caso particular da semana em curso, é importante então dizer que as mesmas apresentaram a mesma direção. Tendo então as compras e as vendas, respectivamente, apresentado níveis de 36,70 milhões de dólares e 26,11 milhões de dólares. Uma variação então semanal negativa, na ordem de 20,51% e de 30,89% respectivamente. Uma variação relevante sim no segmento do mercado de capitais, uma vez que a capitalização bolsista está então situada em cerca de 123,96 mil milhões de METICALs. O que representa então um incremento semanal de 2,83% a 2,96% face à semana passada. Então, é mesmo um incremento da capitalização bolsista, que também ao longo do ano tem apresentado uma variação mista com altos e baixos nesse período. Olhamos agora para as commodities, Emerson, quais as que merecem nossa particular atenção esta semana, pela dinâmica que apresentaram nos tempos mais recentes, na última semana particularmente? A platina é amplamente utilizada na indústria automobilística pelas suas excelentes propriedades catalíticas. Por conta da disseminação do Covid-19 e, mais recentemente, a variante Delta do Covid-19, gigantes da indústria automobilística, como a Toyota no Japão e a Volkswagen alemã, têm sido mais cautelosos com as suas previsões de produção. E, fazendo uma análise técnica, a platina depreciou para níveis abaixo de 950 dólares por onça, que é um nível historicamente baixo, e parece ter atingido a sua área de suporte próximo da fasquia de 900 dólares por onça. E, por essa razão, tem estado a mostrar uma tendência ligeiramente positiva para a região de 1.000 dólares por onça. Os preços do gás têm estado a ser transicionados em alta, tendo atingido níveis historicamente altos recentemente, em setembro. O preço do gás natural saiu de 2.5 em janeiro do ano corrente, para 5.5 dólares por 1 milhão de unidades térmicas britânicas recentemente, em setembro. Esta tendência apreciativa dos preços do gás tem estado a gerar preocupações sobre o consumo doméstico e sobre tendências inflacionárias. Esta tendência apreciativa do preço do gás é, fundamentalmente, associada a uma restrita capacidade de oferta desta commodity, em um contexto de alta demanda por esta commodity. Em meio disto, os preços do petróleo também têm estado a ser transacionados em alta. Por conta do furacão Ida e da tempestade de Nicholas, que afetou a região da costa do Golfo, a capacidade de produção do petróleo nos Estados Unidos tornou-se reduzida. As criptomoedas, necessariamente falamos aqui do Bitcoin e do Ethereum, reduziram aquela que foi a queda da semana passada, mas continuam em baixa. Um exemplo disso é que o Bitcoin entrou no mercado, ou a abertura do mercado, foi com uma queda de 0,61%. É relativamente melhor do que nos últimos sete dias, que apresentou uma queda de sete dias de 5,59%. É importante também frisar que o Bitcoin apresentou um suporte num preço de 40 mil dólares norte-americanos, enquanto que os espectadores ou os investidores previam que o suporte fosse aos 42 mil, mas chegou ao patamar de 40 mil. Então, pode estar por trás disso um fenômeno recente da empresa Evergrande, que tem afetado sobremaneira a questão das expectativas dos investidores. Mas, atualmente, a empresa apresenta uma dívida muito estrondosa. É importante referir que os investidores nem sempre vão ressentir-se, ou nem sempre dizem que esta empresa, ou que a crise financeira provocada, possa, então, equiparar-se ou igualar-se à crise financeira do Lima no Brasil em 2008. Mas é importante frisar que 1,5 milhões de chineses já compraram ou adquiriram casas, porém que ainda não foram entregues pela própria empresa. Então, isso pode provocar uma grande estabilidade social. Por quê? Porque a empresa não só detém agora uma dívida superior a 300 bilhões de dólares norte-americanos, como também provém, então, prejuízos. E é preciso, então, uma reestruturação dessa dívida. Já deixou de ser uma questão de se, mas sim uma questão de quando, porque é importante que se reestruture essa dívida. Ficamos por aqui quanto à análise de mercados, mas, todavia, tem sempre a oportunidade de continuar a acompanhar as atualizações permanentes que fazemos a estas informações, não só relativamente ao mercado financeiro e das commodities, mas no compo do geral das informações que semanalmente partilhamos aqui no Semanário Econômico. Com efeito, pode aceder à nossa página web www.econômico.com e percorrer a página e aceder a uma série de informações tratadas aqui e lá as encontrará com uma outra especificidade, com uma outra profundidade e poderá, assim, também interagir na ocasião conosco. Não só no website, como também estamos presentes no Facebook, com todas as informações e vídeos também das entrevistas e reportagens que temos estado a passar sistematicamente aqui no Semanário Econômico. As grandes entrevistas também estão disponíveis no nosso canal YouTube, é para lá que pode se dirigir, se quiser rever uma e outra entrevista ou conteúdo já tratado aqui no Semanário Econômico. Portanto, tem um leque de opções para continuar ligado conosco ao longo da semana até que voltemos na quarta-feira para fazermos aquilo que para nós é a atualização geral da informação econômica do nosso país, a tendência geral da economia do nosso país. Ficamos por aqui, para mais uma curta pausa, caminhamos já para o final do programa, mas não saia daí, até já. Legenda Adriana Zanotto